Olá meninas e meninos, Debi Receitas está no ar, junto com, olha quem eu trouxe para a cozinha, o meu amorzinho, e onde ele vai fazer algo que ele fazia na chamada de vídeo gente, que ele fez, aí você apontou no ovo ali né, calma, como é que chama, carne moída abafada que você falou para mim, afogada, afogada, com legumes e ovo, com legumes e ovo, gente ele vai quebrar o ovo, o ovo dentro do negócio, vocês vão ver, isso que eu achei muito interessante, e desde então eu fiquei com vontade, eu comprei carne moída, eu comprei abobrinha e não fiz, aí ele está aqui, né, aí ele vai fazer, então vamos mostrar os ingredientes aqui, que ele já picou algumas coisas, peraí mozinho, uma cenoura, uma abobrinha pequena, bem pequena, meia cebola, tem alho? Aonde? Aonde? Ah, quantos dentes? Três dentes. Três dentes de alho, um quilo de carne moída, e vai o que, um ovo, dois ovo? Colocar um. Temperinhos a gosto, aqui vai colocar um pouquinho do óleo, e vamos começar. Também vai meio pimentão, ó, que ele deixou aqui no cantinho da pia, aí eu falei, ó, pimentão, então vai meio pimentão, ó, corta, ó, gente, abobrinha, deixa eu mostrar aqui, mozinho. Abobrinha, ele cortou assim, ó, mas sei lá, vocês podem cortar de que vocês quiserem, ó, meia lua, a cenoura ele cortou também meia lua, com casca e tudo? É, eu raspei, né? Ah, ele raspou, meia lua também, está cortado grosseiramente, lava, raspei. Agora, né, gente, todas as vontades que ele fez, ele vai fazer aqui agora, e vocês vão e já fazem em casa também, entendeu? É, é, ó, porra, ó, ele é chefe, as comidinhas gostam. Aqui, lá no Instagram o pessoal ficou, tem óleo ali, ó, azeite, banho, o que vocês tiverem na casa de vocês, vai colocar todos os temperos, né, cebola, alho, pimentão. Aí vai refogar, tem cebolinha também, vai usar? Não. Ah, gente, agora dá aquela refogadinha, 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 agora vai colocar a carne moída, ó, não, não vai colocar a carne moída, vai colocar o ovo. Ó, é assim mesmo, né, mozinho? Baixar o fogo. Coloquei no mínimo. É um ovo só? É um ovo. Tem um quilo de carne ali, tá, gente? Mas se quiser colocar o outro por cima também pode colocar. Tá? Vocês já fizeram isso, gente? Não, né? Coisa. Fazer um quilo, então? Tem, tem, tem. Aumenta o fogo? Sim. Agora, gente, aumenta o fogo de novo. Vocês pensam aí, gente? Agora que eu tô morrendo de calor. Faz uma comidinha magnífica, fez o arrozinho ali que é sucesso. Vai gravar o arroz, né, mozinho? Você vai? Viu? Vai gravar. Não hoje. Não hoje? Outro dia. Vocês viram como que vai ficando o ovo com a carne moída, ó, esses negócios no branco? Tá tudo ovo, ó. Tão vendo? É. Forma diferente vocês fazerem aí pra criançada, pro marido, pra família aí, ó. Gente, decidiu pôr dois ovos, ó. Tem bastante carne, né, mozinho? Sim. Sim. Se a pessoa quiser pôr três, pode? Não. Eu pego toda carne. Se quiser colocar três, pode colocar. Por quê? Fala alto. Se quiser colocar três, pode, né? Mas dois, dois é bom, né? Dois é menor. Dois já tá bom, né? Já é o suficiente. Vocês estão cobrando isso no vídeo, porque ele fala muito baixo. Eu vou cutucando ele assim, pra ele falar mais alto. Fala mais alto. Calma, de pouquinho, pouquinho, vai. Ele fica meio tímido aqui, mas no Instagram tu não tem tímidez não, tá? Temperinho pronto. Esse é aquele temperinho da casa, tá? Vocês podem usar aquele temperinho que vocês gostam aí também. Tem sal mesmo também. E esse daí é o que, mozinho? Nordeste Sazon. Sazon, tempero do Nordeste, é esse? É opcional, né? Tem pessoas que não gostam de Sazon. É opcional, uma vez ou outra. Mas faz do jeitinho que o mozinho tá fazendo, pra vocês verem como que vai ficar. Experimenta aí na casa de vocês. Gente, peraí, mozinho, deixa eu mostrar uma coisa. Ele não esperou secar. Tá vendo? Tem bastante caldo aqui no fundo da carne moída. E ele vai colocar os legumes, ó. Não espera secar a carne moída. Colocar a cenoura e a abobrinha. Poderia ser a batatinha, né, mozinho? Pra quem não gosta da cenoura ou da abobrinha, vocês podem, né? Colocar o legume que vocês têm aí na casa de vocês. Falar em abobrinha, carne moída, super, né? Combina, assim. Cenoura também. Cenoura também. Ah. Eu coloco que é bom, né? Gostoso. É. Põe água, mozinho? Uhum. Vai ter que ferver, né? Vai pôr um pouquinho de água pra cozinhar os legumes, né? Eu ia fazer separado, mas eu vou fazer panela também. Hum. Aí eu coloquei só isso aqui. Ele falou que pode aumentar a abobrinha, pode aumentar a quantidade de abobrinha, cenouras, elas podem aumentar, né? Cobrindo. Hum. Não tem erro. Então, cheirinho aqui. Pena que não passa. Agora vou colocar um pouquinho de água. A água é quanto? Tem que cobrir ou só um pouco? Cobrir. Tá ferrindo. Abobrinha cozinha rápido, gente. Uma cenoura que é um pouquinho mais durinha, né? I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time, in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Acerta o sal aí, ó, nessa hora. Aí tampa a panela, né, mozinha? Deixa cozinhar os legumes. Eu venho mostrar pra vocês. É. Olha como fica colorido, fica bonito, ó. Um date pra vocês, olha como é que tá ficando. Cozinhando os legumes aí, ó. Aqui já tem um arrozinho encaminhado, um feijãozinho. Né, mozinha? Não. Tamo junto, né, mozinha? Tamo junto na Ale. Uhul. Feijando juntos. Bora que bora. Gente, ó, ainda tem caldo. Peraí, mozinha. Ainda tem caldo ali. Agora ele vai colocar aqui na travessa, velho. Ó. Vocês acham que vai ficar ruim isso? Olha no abobrinho. O cheirinho. Né, mozinha? Não. Ele não viu, mas vocês viram que eu fiz, né? O que que eu fiz? O que você acha que eu fiz, mozinha? O que você acha que eu fiz? Não sei. O que você acha que eu poderia fazer perto dessa carne moída? Hum. Hum, o que? Lá em cima. Olha lá, vai colocar queijinho ralado. Lá em cima. Quem quiser pode pôr mussarela, né? Lá em cima. Quem quiser, gente, é opcional. Agora, peijinho? Eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para vocês. Para vocês. Para vocês. Para vocês. Para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que delícia. Fica bonito. Não é? Meu pai. Hoje eu vou me dar bem. Vamos lá. Tem uma receita que ele vai fazer. Que chama bolo embolachado. Já vou falar no vídeo. Porque ele vai ter que fazer esse bolo. Bolo embolachado. Conversa. Conversa. Invenção dele. Eu nem sabia. Invenção dele. Aquele bombom que ele trouxe lá. Tem história por causa desse bolo. Vocês vão entender. Para mim em casa comer. Se eu for fazer aqui. Não sei não. Vou ter que comer. Olha lá. Vocês podem colocar também o temperinho. Que vocês gostam. Está pronto. Está pronto. Vai. Sorri. Que eu estou te filmando. Sorri. Agora estou te gravando. Vamos comer? Olha gente. Prato do mozinho. Arroz e feijãozinho. Eu vou querer só o arrozinho. E essa magnífica carne moída dele. Nossa. Ele falou que não está igual quando ele fez na chamada de vídeo. Porque ele usa mussarela. Não. Nossa. Olha lá. Fica um caldinho aqui. Que delícia. Olha. Olha. Cadê? Olha. Olha. Vai ficar molhadinho. Olha gente. Ficou a hora de experimentar. Olha gente. Como se a pessoa não tivesse experimentado. Não. Não. Mas ali não tinha queijo. Ah. Mas tem que chorar antes. Espera aí gente. Senhor Deus. Senhor poderoso. Neste momento. Todo mundo. Com a presença. Que o Senhor. 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 Alegria da pessoa. Não, 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 não. Eu gosto não. Agora é a hora gente. Sem delongas. Agora é a hora. Rufa os tambores. Não sei. Não deu para saber ainda. Oxe. Não deu para sentir ainda gente. Gente, vou tirar foto de capa. Não sei ainda. Cara, nem arde né Debra? Nem arde. Hummm. 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 Só suspeita porque eu amo carne moída gente. Mas fica muito diferente com o ovo. Com o tempero que ele colocou. Esse caldo que fica aqui fica uma delicia. Fica um pouco do caldo. Deixa a carne moída molhada e úmida sabe? Hummm. Cenoura, abobrinha. Maravilha. Vai. Arrasou. Maravilhoso. Parabéns. Pode casar? Oxe. Carvalho. Pode casar contigo. Já comigo mesmo. Hummm. Hummm. Maravilhoso. Gente, a mozinha arrasou. Faz. Vocês vão amar. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não esquece de deixar o joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue a gente no Instagram. Arroba Debre Receitas. Se fizer me marca que eu vou repostar. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.